Caralho, mano. Desce, desce, desce. Desce, desce. Você me travou. Mantei. Descendo, puta que pariu, morreu. Peguei, 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 peguei. Peguei dois, peguei dois, mano. Os caras desceram, os caras desceram. Vai, 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 vai. Impossível, velho. Achei que ele tá no redglitch. Não sei, por mim eu voltaria aqui, mas não sei o que vocês querem fazer. Eu volto, eu volto. Eu vou cair caverna então. Ó, tem um cara descendo caverna. Cai no buraco da caverna comigo e não explode esse cara. Ah, tem um cara chegando, outro cara chegando. Eu vi, eu vi. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei um, tá o outro, tá o outro esquerdo, tá o outro esquerdo. Um tiro. Eu tenho na reta. Ai, caralho. Mano, vou sair daqui, velho. Dei dois de desert nele. Volta, volta, volta. Eu não tenho nada, mano. Eu vou procurar a placa, mano. Give me. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Nossa, o que eu achei. Increditável. Vocês mataram alguém aí? Um. Mas os caras tão flotando ali embaixo. É dois, só pra um só. É dois, verdade. Parece que os caras terem vant ali embaixo. Eu juro que eu acho que esses caras ficam stalkando vant ali embaixo. Ando junto, ando junto, ando junto, ando junto. Grande chance desse ter saído já também, se pá. Comigo. Eu tenho self. Bora. Espera. Meu Deus. Na minha salinha, na minha salinha. Joguei nade, joguei nade, joguei nade. Quintei, quintei já. Só finalizado. Vou interrogar full, pera aí. Na minha vida, eles tão descendo lá na frente, não? Apareceu pelo menos. É, é, é isso mesmo. Descer na caverna? Esquerda aí. Na tua frente, na tua frente. Mas acho que ele vai voltar, velho. Depois que o time dele morreu, mano. Não é impossível. Bora sair aqui, né? Já pego o loadout ali na frente. Tem, sim. Bora. Tem um aqui em cima na loja. Ah, um na loja? Tá bom. Em cinco segundos eu vou fazer um meu precision também. Quebrei um. Vou abrir full direito. Peguei ali em cima do loadout, tá? Uhum. É, eu vou ficando aqui no meio da terra pra esperar. Ele pode passar em T, ó. Ó, tá caindo, tá caindo. Deve ser loadout, deve ser loadout. Tem um L aqui. Tava esperando o L sair. Peguei. Tem outro PQD aqui, ó. Mano, a gente tem que ir loja, né? Também, também. Nossa. Tem pizza, tem pizza. Calma. 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 Fiz centex na... Nossa, vou usar pizza, mano. Muito burro, mano. Existe, existe. Não, tem um self, tem um self. Tá aqui em cima de mim. É NPC. Isso é NPCzaço. Tá clicando ali. Tá clicando aqui, ó. Onde eu morri. Eu caio neles de pistola, mano. Tá aqui atrás da casa. Entrou na casa. Entrou na casa. Entrou na casa de vocês. Aqui fora, peguei. Por que o cara me puxa sem placa na granada, mano? Morre que nem imbecil. Mano, preciso de uma caixa de munição. Não tem nem smoke, nem centex, hein? Caralho. Dropei um vant aqui também, Nogues. Faz uma caixa aqui. Eu preciso da utilitária, meu. Toma. Dropei um centex. Bora. A gente tem dois vants, isso? Tem três. É, eu tô com um. Tô com um também. Eu achei que tem outro. É, eu vanta aqui. Que que é isso, mano? Isso aí é subterrâneo, velho, não é não? Eu queria munição, mano. Eu queria munição, mano. Eu queria munição, é. Olha os caras aqui. Parra largou aqui agora. Eu vou pegar balão, mano. Tão passando no aberto, pô. Passando no aberto. Eu consigo dar um pouco no ar. Deixa ele sair daí. Eu também, eu também, eu também. Vou cair em cima dessa casa. Vamos começar a atirar. Eu vou cair em cima da casa. Peguei um. Ué, eram dois só. Tamo do blindado. Tamo do blindado. Sim, 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 sim. Tô passando a esquerda do blindado. Passei, passei. Vou soltar meu vant. Vant, boa. Boa na essência. Tem alguém aqui, ó. Uma bala, uma bala, uma bala. Deiteiro, deiteiro, deiteiro. Deixa eu não largar o amigo mesmo. Não, eu quero pegar esse cara aí. Caralho, pica, meu irmão. Piquei de, eu acho. Time pica. Eu vou atrás, eu vou atrás. Munição, munição, munição. Nossa, pega aqui, dá pra matar. Tô voltando. Segura, segura. Peguei de, peguei de. Quebrei, nossa. Em cima. Quebrei, quebrei. Deitei um, tem mais um. É telhado, é telhado? Quase quebrei, quase quebrei. Já retei os dois, já retei os dois, já retei os dois. Vou confirmar. Vou andar, mano. Tem um telhado, telhado, telhado. Tem um tampo. Não, não, tô ligado aqui. Tem que saber, né? Sim, sim. Tá, vou matar sim. Tentando escultar e fugindo do prestígio, mano. Dropei... Dois setecentos. Na loja. Dá pra vocês fazerem, é. Dropei, dropei. O GP já foi, já, esquece. Pera, pera, pera. Não, vou reparar esses cara, pô. Não, é que ele pulou pro lado certo, mano. Que isso? Não, vai fugir não, filho da puta. Eu vou pegar essa casinha aqui, hein. Eu vou tudo aqui, vai deixar. Eu vou tudo aqui. Estão atravessando água, hein. Mano. Nossa, não, não. Estão de costas. Na ponte, era na ponte. Acelera, acelera, acelera isso aqui. Nossa, os três. Alguém me puxou, alguém me puxou, alguém me puxou. Puxou, puxou um. Tem dois quebrados, dois quebrados. Entrou água, entrou água. Não peguei, não peguei. Isso, isso. Selva aqui, selva aqui, selva aqui. Mano, não podia deixar, mano. E os outros, os outros. Ó, cuidado com os outros. Bota ela, batei, batei. Aqui, ó. Mano, passei, passei, passei. Vou pegar o telhado... Espera aí, o cara tá aqui dentro? Fiz parkour pro segundo andar. Fiz segundo andar. Nossa, também tiro do outro. Fiz segundo andar. Tô passando placa, tá? Tô passando placa. Deitou aqui? Quebrei, quebrei, quebrei. Me trocasse? Me trocasse comigo? Acho que sim, acho que sim. Eu mato, eu mato da rua, mato da rua. Relaxa. Sentex. Alguém que assiste? DT, DT, DT. DT, DT. Mano, vai abrir esquerda, hein? Calma, calma, calma. Dropa a loja, dropa a loja. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, relaxa, relaxa. Andar debaixo? Nossa. Cadê o dinheiro que eu não tô vendo? Dar debaixo um de vida. Dar debaixo um de vida. Dar debaixo um de vida. Caralho, camuflo muito, mano. Ah, que isso, mano. Que desespero. É telhado, é telhado? Não, não. Dois segundo andar e um primeiro andar. É especial. Spec ups. Ah, desdetei um, mano. Não sei nada. Abre em baixo. Posicionar em baixo. Deixa aqui em baixo. Joguei nade. Tô passando uma placa e vou. Em cima abriu. Estuquei, estuquei em cima. Deitei. Nossa. Consegui finalizar. Consegui finalizar, voltei. Só pegar, só pegar. Só pegar. Relaxa, relaxa, relaxa. Tava atirando nele, tinha dado drop shot. Não chupa. Vou jogar até caixa de munição. Ô, 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 ô. Launcha, launcha. Botou? Não, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Faz onde, faz onde? Dezenove mil. Já avantei, já avantei, já avantei. Vou fazer mais, vou fazer mais. Deixa ele correr, não. Alguém pegou um aqui. Deixa ele correr, não. Fê, mano. Tinha comprado um pra alguém. Mano, compra essa fight. Compra essa fight aqui. Confia, confia. Sim, sim. Os caras estão na merda. Ó, um tira esse aqui em baixo. Foi pra tu, foi pra tu, JP. Peguei ele. Detei. Detei, não. Detei, não. Detei outro. Peguei ninguém. Mano, o nome dos caras tudo muito... Pera que aqui não tinha nem como deixar. Não, tá safe. Eu quero outra caixa de munição. Tira aqui pra frente, mano. Eu tô com dois vants. Só cheguei. Volta a loja, volta a loja, pô. Não, não. Chega aí, mano. Chega aí, tem dois vants, tem caixa de munição. Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui os caras estão no aberto, sério mesmo. Você está no meu vant. Vou beitar, vou beitar de moto, hein. Vou beitar de moto. Esse cara aqui passando pra mim, calma aí. Ele tá olhando pra mim não. 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 Aqui é self, aqui é self. E aí ele tira. Matei todo mundo. Aqui tem outro self bônus aqui. Os caras não abertos, os caras não abertos. Aqui, aqui, aqui. Vai pular todo mundo na sua direção. Selfie bônus. Tá. Vai pegar rei leão ali. Tá na vida. Caralho, que fumo que eu dei nesse cara, mano. Vou colar, tá? Vou colar, tá? Você tem pizza, você tá merda? Eu quero matar os caras logo, mano. Eu tenho. Abri direito, não. Abri direito comigo, mano. Não adianta colar aí. Eles vão abrir pro outro lado, eu acho. Vai pular tudo aqui pra mim. Toma essa granada aí. Aqui, ó. Otário. Pulo outro, ó. Pô, não peguei, mano. Cara, tô bom a granada aqui dentro. Nossa, foi na... Foi na minha, mano? Ele socava, solta um anti-air e começou a sair vivo ainda aqui. Mano, tá rolando muito tiro aqui pra esquerda e pra nossa frente, tá? Vamo loja, vamo loja. Foca loja. Eles saíram loja. Aqui, tem uma andar de cima. Aqui, pulou. Aqui, aqui, marquei, ó. Quebrei. Tá direto. Mano, vem loja, vem loja. Tem que levantar logo. Vou esmocar até. Eu vou soltar um e faço outro. Smoke direito também. Tem um sniper aqui. Meu Deus, tô meio sem attacks. Não fiz, não fiz, não fiz. Soltei, 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 soltei. Tá solo, pô. Ele tá aqui andando, alguém sabe? Acho que sim, mano. Eu tô embaixo, não tem ninguém. Tá futele, né? Tá futele. Vai ter que pular pro cês. Vai ter que pular pro cês. Mano, muito fudido. Muito fudido, velho. Pulou pro outro lado. Que isso? Pulou não, pulou não, pulou não. Tá lá ainda. Aqui, tá aqui comigo. Que? Não, pulou. Mano, vou jogar caixa de placa, rapaziada. Mano, tinha muito cara onde ia o balão, tá? Tô pegando o balão, é. Tô pegando agora. Três caras, acabou de voar. Tá bom. Quantos vans a gente tem? Eu tenho um. Tô com um também. Acho que três. Vanta tu, GP. Tá na frente, vem. Pega logo o balão. Caralho, meu irmão, esse final de... Eu prefiro dar esse gate e depois ir, velho. Porque não tem, não tem o que fazer lá, pô. A gente quer... Já vai entrar água. Vai não, vai não. Vai não. Nossa, esse gate os caras vão pular tudo de peito aberto pra nós, mano. Mano, é... Joga pelas coqueiras aqui, ó. Desceu, desceu. Esqueira, 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 ó. Deitei um. Deitei aquele da seu, GP. Ô, tu pulando ali, ó. Tu pulando ali, naquele loot ali. É que esse gate tá rápido e impressão minha, velho. Tá meio rápido. Subiu na esquerda lá. Give, give essa porra, give essa porra. Esquisitou isso aqui, mano. Eu vou vantar, tá? Vou vantar, vou vantar. Olha os caras, mano. É PK desse primeiro, tá? Os caras na minha direita, os caras na minha direita, os caras na minha direita. Passando aqui, passando aqui, ó. Pra tirar. Quebrei. Deitei, deitei, deitei. Esse cara não morreu, velho. Fui cheio de granada lá, foda-se. Passou pra pedra aqui, pra pedra, na minha frente. Pedra, pedra, pedra aqui, pedra aqui. Passando direita. Passando direita. Passando direita. Deitou isso aqui. Mano, eu preciso desse loot. Um de vida na pedra, um de vida na pedra. A pedra? Puxa, mané, puxa, mané. Vou clicar o GP. Vai, morreu. Ele morreu de sniper. Tem um sniper no posto. Tá bom. É melhor a gente voltar. Alguém tem vant? Não. Tá baixo, baixo bombeiro, baixo bombeiro. Acabou os vantos, mano? Sério? Eu tenho, eu tenho, eu vou escutar a mão. Solta, solta, caralho. Vem esquerda, vem esquerda, vem esquerda, vem esquerda. Ele tá aí, ele tá de terreno. Só passa, só passa, só passa. Tá, tá, tá. Pegue essa casa que vai ser um gate insano. Vou pegar a telhada dela. Queria matar esse cara do banheiro aí, da frente ali. Vai, vai, vai. Janta ele, janta ele. É, então. Se livra dele, velho. A telhada essa porra, mano. Não. Já arretei. Já arretei. Meu Deus, gente. Voltei pra casa, voltei pra casa. Meu Deus, mano. Olha isso aqui. Minha direita aqui, ó. Morreu direto. Mano, pegar a próxima casa, não? Pegar um top? Sim, sim, sim. Também acho, também acho, também acho. Tem nenhum gatezinho aqui, não? Não. Mano, esquece. Essa casa aqui é a outra. Não, essa daqui. Não, a outra é melhor. Mas não tem como ir nela. Tem cara lá, já. Eu vou encostar aqui, mano. Fui. Tá mutado? Tem cara aí, tem cara aí. Toma, toma, toma. Smoking. Passa self, passa self, por favor. Solta, 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 solta. Solta, solta. Não desceram. Nossa, ele me fumou, mano. Aquela plate sempre. Não, eu neido, eu neido. Você sobe. Eu neidei um. Tá bom, joguei outra, joguei outra. Nossa. Isso, coitados. Mano, aqui tem que ficar mais na moralzinha. O nosso gate é muito, muito ruim, velho. Vou ficar no terapia. Não, não, não. Esquece o terapia, esquece o terapia. Nossa, afazada. Fudei, eu tomo, 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 eu acho. Nossa, isso é hora. É, sim, sim, sim. Não dá, não dá, cara. Nossa, aqui tem um sniper, mano. Volta. Deitei um lá, deitei no redgrit. Tem nade? Tem nade? Puxar, mano, não. Puxei, 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 foda-se. Eu fui, fui, fui. Deitei um. Lá, 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 lá. Tem dois. Que foi, que foi? Eu levei o telhado aqui, eu levei o telhado. Eu levei, 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 levei. Boa, boa. Volta, atravessa, atravessa, volta. Pera, preciso pegar a placa. Vou entrar, vou dar um... Entrei um aqui, quebrei outro. Tá bom, entrei na casa, entrei na casa. Quebrei outro aqui também. Um aqui embaixo. Relaxa. Um aqui embaixo, um aqui embaixo, ó. Comigo. Baixa de casa, não. Ok, 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 ok. Vem, vem. Usando pizza, usando pizza. Mano, pera aí. Sobe, sobe, sobe o telhado mesmo, sobe o telhado mesmo, pô. Vai, vem, acelera. Eu peguei o telhado deles, mano. Peguei o telhado dos caras. Tem dois PKDs, tem dois PKDs. Ó, quebrei um. Embaixo do GP. Tô fazendo mais, tô varando, tô varando. Tarei bastante. PQD deixou um tiro. Outro no GP. Peraí, tiro também. Não retei ninguém, mano. Tomei, tomei da esquerda o sniper, o sniper. Esquerda o sniper, não. Tô vendo aqui, ó. Um tiro, um tiro, um tiro esse que tá pingado. Não retei, não retei. Nossa, vai me deitar. Tá na vida, tá na vida da janela, Nog. Na vida da janela. Embaixo ali, embaixo ali. Não tem placa real. Mano, esse cara tá muito na merda. Embaixo, gente, embaixo, gente. Nossa, morrer. Pensa, relaxa, relaxa, relaxa. Alos, Alos, tô passando placa, tô passando placa. Entrega isso. Deitei, deitei. Eu mato, eu mato, eu mato. Desce, tá? Desce, tá? Eu quebrei, eu quebrei. Eu mato aqui. Matei, 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 matei. Só pegar e ressolar. Dois, dois vivos, dois vivos. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, tem muito cara vivo, tá bom. Zopitz aqui, pô. Olhei na pedra, olhei na pedra aqui. Esquerda, esquerda. Nick Minaj, Nick Minaj na esquerda. Não peguei, não peguei. Cadê tira? Ah, eu peguei também. Ah, mentira. Calma, calma, calma. PQD errei. Tem um de baixo, tem um cara que tá em baixo, tá? Um tem em baixo. Já retei um PQD já, pra forçar ele. Tá bom. Ó, tá aqui, ó. Mano, cadê o outro cara, pô? Cadê o outro cara? Tá comendo gás, pá. Aí, é um só, um só, rapaziada. Que que é isso aqui? Já retei? Já retei? Não, retei. Retei, retei. Caralho, que partida insana, moleque. Que isso, mano? Que isso? Vamos, porra.